Olá, bem-vindos ao canal. Vou mostrar neste vídeo, como fazer uma edição de foto pelo celular. Usaremos apenas o aplicativo gratuito, PixArt. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 600 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o app PixArt. Toque neste botão. Vá até, fundos coloridos. Escolha o fundo branco. Vá na ferramenta, adicionar foto. Escolha a sua foto. Redimensione e posicione a foto. Vá na ferramenta, sticker. Pesquise por, yabai, flag. Escolha a bandeira. Redimensione e posicione a bandeira. Vá na ferramenta, borracha. Toque na opção, fundo, para o app fazer um recorte automático da bandeira. Você também pode fazer o recorte de maneira manual, usando as ferramentas, apagar e restaurar. Toque neste botão para salvar essa imagem do jeito que está mesmo. Agora, você irá voltar para a tela inicial do aplicativo. Toque neste botão. Vá até, fundos coloridos. Escolha o fundo transparente. Vá na ferramenta, sticker. Pesquise por, yabai, shaper, splash. Escolha uma dessas imagens. Redimensione e posicione a imagem. Vá na ferramenta, efeitos. Selecione a categoria, cores. Aplique o efeito negativo, para que esta imagem fique toda branca. Agora vá na ferramenta, adicionar foto. Escolha a imagem que você criou anteriormente. Vá na ferramenta, mesclar. Altere para o modo, multiplicar. Redimensione e posicione a imagem. Vá na ferramenta, fundo. Toque na opção, imagem. Toque neste botão. Vá em, pesquisar. Pesquise por, yabai, fundo Brasil. Escolha essa imagem. Redimensione e posicione a pessoa. Para finalizar, vá em, sticker. Pesquise por, yabai, glow. Escolha essa imagem. Vá na ferramenta, mesclar. Altere para o modo, tela. Redimensione e posicione a imagem. Toque aqui para salvar sua arte. É isso então. Espero ter ajudado. Compartilhe este vídeo, deixe o like, e se inscreva no canal. Vá na ferramenta, mesclar. 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 Tchau.